O que ainda está faltando, que eu acho que ainda, e é por isso que a gente não vai parar de falar sobre isso no ano que vem inteiro, mas que a gente já chamou a atenção é, e os parlamentares? Que deram, que certamente deram sustentação a tudo isso que aconteceu, que devem estar envolvidos em vários desses momentos aí, e eu acho que um deles, não tenho a menor dúvida, e é uma pergunta que tem sido feita desde que aqueles golpistas do 8 de janeiro começaram a ser presos, quem são os parlamentares que apoiaram aqueles eventos e que até agora não estão sendo, tem um outro nome que aparece, ah, porque postou alguma coisa nas redes sociais. Eu acho que a gente ainda vai ver um capítulo de que esses nomes vão aparecer com provas mais robustas. Eu acho que tem razão para nenhum deles estar indiciados, eu acho que não vai aparecer nada. Também acho, não pelo menos agora. Não, não, e eu acho que eles não vão ser indiciados em momento algum. Você acha? Eu tenho certeza que não, eu aposto com você que não, o Supremo não vai comprar uma briga com o Congresso, não faz nenhum sentido nesse momento você entrar. E quando você, veja, Marilis, evidentemente há um grupo de parlamentares que atuou para semear dúvidas a respeito da legitimidade das eleições. O problema é que quando você mexe com parlamentar, principalmente parlamentar eleito, você está entrando num território que é extremamente delicado, que é sociedades democráticas concordam em dar para parlamentares um poder de falar bobagem maior do que qualquer outro cidadão. Um poder que está até um, dois degraus acima da liberdade de expressão dada a qualquer cidadão, que já é consideravelmente ampla, e precisa ser isso porque minorias precisam poder falar coisas profundamente impopulares quando elegem os seus representantes. Eu concordo com tudo isso, com isso. O ponto aqui é... Estou falando sim. O problema é que... Apareceu o nome de parlamentares envolvidos nesse tipo de conversa. Não estou falando só ir para as redes sociais e dizer para as pessoas irem para acampamento golpista, não é isso? Veja, tem muita gente que vai ser indiciada, tem muita gente que vai ser condenada. Eu aposto aqui, caso com qualquer um de vocês, que o Jair Bolsonaro vai pegar a cadeia. Para mim, essas coisas são muito claras. Eu acho que o Supremo não vai mexer com o parlamentar. E eu acho que o Supremo não tem que mexer com o parlamentar. Agora, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tem um problema nas mãos. Quer dizer, isso não quer dizer que não vai mexer com políticos. Com políticos vai, mas eu acho que com parlamentares no mandato... A gente tem uma... Eu estou pensando mais politicamente do que em termos jurídicos, tá? A gente tem um problema aqui para resolver, que é o seguinte. Por um lado, a gente tem uma democracia que precisa ser estabilizada. A democracia brasileira saiu muito fragilizada desse processo de 2013 para cá. A quantidade de constitutional hardball que foi jogado, que é aquela coisa de você forçar as regras não escritas da democracia no limite do limite do limite, forçou-se muito a barra muitas vezes para todos os lados, entendeu? A maneira como foi conduzida em campanha a eleição de 2014, as razões reais do impeachment, que é um impeachment legal da presidente Dilma Rousseff, mas que foram feitas para abafar a Lava Jato, não foram feitas para... A maneira como se tentou derrubar com todas as forças o presidente Michel Temer, todo o governo de Jair Bolsonaro, o rompimento do presidencialismo de coalizão e essa maneira. Hoje a gente está numa situação, o Carlos entende isso dez vezes mais do que eu, mas hoje eu vejo a democracia brasileira desaprumada, que é uma democracia que é feita para ter um executivo forte. E isso tem a ver não só com o desenho institucional, mas também com a nossa cultura, com a nossa cultura de república. É feita para ter um executivo forte, triangulado aqui por Supremo, pela Justiça e pelo Parlamento. Hoje a gente tem um parlamento muito mais forte do que ele deveria ser, que consegue impor-se ao presidente da república. A gente tem um judiciário que está muito mais forte, muito mais presente politicamente do que ele deveria ser. A gente tem um executivo enfraquecido, esse troço tem que ser rebalanceado. A gente só vai ter uma democracia de novo quando esse equilíbrio dos três poderes voltar ao que a tradição brasileira aponta. E se o Supremo for comprar uma briga com o Congresso nesse momento, porque isso é uma briga com o Congresso, o que você tem é uma outra crise aberta. Veja, eu sei que o meu argumento não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com... Não, faz todo sentido. Eu quero, inclusive, mandar uma pergunta para você. O meu argumento é... Isso não vai chegar... Mas a gente não sabe ainda toda a história, né? A gente não sabe toda a história. A gente não sabe toda a história. E não só isso. O corpo probatório pode ampliar. A gente não sabe ainda quais são os argumentos da defesa. Não sabe como é que os advogados vão construir sua defesa. Então, tudo isso vai estar no debate público. Então, pode ser que a Procuradoria da República traga novas provas. Traga novas evidências. E, inclusive, de novos indiciados, que a gente não está no jogo. Pode ser que no processo ocorra novas delações premiadas. Pode ser que alguém decida abrir a boca e conte mais elementos. Então, tudo isso... Se vocês tiverem cometido ações de crime, eu acho que se torna mais crível para mim. Agora, só pelo que eles falaram, pelo que eles incentivaram... Não, não. Não acho que seja pelo... Isso já apareceu. Estou falando de envolvimento concreto, do jeito que a gente está vendo nesse relatório, com esses militares e essas pessoas, enfim, que estavam no entorno do Bolsonaro. E daí eu ia te emendar essa pergunta. Você acha, por exemplo, que isso não chega nos filhos do Bolsonaro, que são parlamentares? Isso, eu não tenho a mais vaga ideia de se chegar ou não. Eu não encontrei nada no relatório da Polícia Federal e procurei, inclusive no FIND, entendeu? Não parece tocar nos filhos do presidente Bolsonaro. E nem em um outro parlamentar. É isso que me chamou a atenção. Que esse relatório está muito focado nesses personagens e não fala, não tem, não envolve pessoas do Congresso. Agora eu discordo do argumento dele, mas ele tem um argumento. O argumento dele é que, estrategicamente, não interessa ao sistema de justiça confrontar com o legislativo. Uma situação em que o principal alvo... Quer dizer, já tem um alvo. Já tem um alvo importante, que é o executivo, é o ex-presidente. Então, já vai ser difícil construir politicamente um processo de punição. Eu estou tentando botar os generais quatro estrelas na cadeia pela primeira vez. Pela primeira vez na história. Você vem destacando isso, inclusive. Quer dizer, é inusitado isso. É inusitado. Então, mexer agora com o parlamentar. Não porque o presidencialismo de coalizão esteja enfraquecido, a democracia... Pelo contrário, acho que a democracia sai desse jogo mais fortalecida. A sociedade desequilibrada. Não sei, porque não existe, Pedro, um desenho supostamente ideal de como o presidencialismo deveria funcionar de forma mais eficiente. Por exemplo, no caso americano, nem prerrogativa de iniciar uma legislação o presidente tem. Todo orçamento nos Estados Unidos é definido pelo Congresso. Todo. O executivo tem apenas o papel de executar a preferência do legislador. Então, assim, o presidente brasileiro, a despeito de ter perdido algumas prerrogativas no que diz respeito a recursos discricionários, recursos relativamente pequenos, comparado com o orçamento brasileiro, continua sendo extremamente poderoso. O presidente tem medidas provisórias, tem o poder de urgência, que pode interferir diretamente na agenda do legislativo, tem veto total e parcial, tem áreas exclusivas que só ele pode legislar, como questões administrativas e orçamentares. Quer dizer, o presidente continua sendo o manda-chuva, o agenda sete. Ele continua tendo o poder de agenda. Tanto é que o legislativo, a despeito desse suposto empoderamento, a partir de 2015, com a impositividade das imedas individuais, continua sendo reativo. ao que o presidente propõe. Então, o que configura que o presidente ainda é o núcleo, vamos dizer assim, é o sol em que partidos têm interesse de ser satélites. Não é por acaso que Lula, supostamente enfraquecido, atrai 16 de 19 partidos políticos que têm assento no Congresso. Quer dizer, se o presidente estivesse tão fraco, ele não constituiria uma coalizão de 16 partidos. Então, são 16 partidos, é uma coalizão monstro, que a gente, eu e Marcos, chamamos no nosso livro de coalizão Frankstein, porque tem desde a extrema esquerda, como o PSOL, até a direita, como a União Brasil, todo mundo lá, extremamente heterogêneo, mas nenhum desses caras sabe, nenhum desses caras estão querendo ir para a oposição. Só quem está na oposição hoje, quem é? PL, PSDB e PV. Mas existe uma diferença, né, Carlos? Quando você pega os governos Fernando Henrique e Lula 2, Lula 1, a segunda metade, depois que ele descobre que, como você, Marcos, descreve muito bem, depois que ele descobre que ele realmente precisava do PMDB, que ele demora para perceber isso, né? Quando ele trazia e botava no Ministério um ministro do PMDB, ou dois ou três, ele levava o PMDB. Hoje, quando o presidente da República, da maneira como se reorganizou o Congresso, principalmente a partir do Severino, e conforme o Colégio de Líderes começou a se, a perder poder e influências sobre os rumos do que se decide, do que se vota na Câmara dos Deputados, hoje, quando o presidente da República bota um ministro de um determinado partido, ele leva 15 deputados, ele não leva a bancada. Os partidos não funcionam mais como funcionavam. E, a partir do momento que se esgarçou a capacidade dos líderes partidários de influenciar sobre a bancada inteira dos seus partidos, existe uma consequência real, que é o Congresso, ou melhor, a Câmara ganhou mais poder a partir do momento que você está lidando com 513 deputados, você não está mais lidando com 30 partidos ou 20 partidos. Esse argumento é muito bom, mas eu acho que tem um efeito para a governabilidade, certo? Mas não para os partidos. Na realidade, as evidências de um novo trabalho que eu estou fazendo com o Matheus Cunha, que é lá de Pernambuco, nós identificamos que, depois das reformas de 2017, que foram três grandes reformas, o fundo partidário, o fim da coligação proporcional e as clausas de desempenho, a coesão partidária no Brasil melhorou muito, a disciplina partidária melhorou muito, quer dizer, os partidos menos coesos no Brasil são mais de 80% coesos, quer dizer, a coesão é muito, é tipo partidos europeus. E nós identificamos que o mecanismo fundamental que explica essa grande coesão partidária pós-reforma de 2017, é porque antes de 2017, vários parlamentares não coesos e indisciplinados faziam parte de partidos pequenos. Com essas reformas, esses partidos pequenos desapareceram ou foram fundidos e esses parlamentares e indisciplinares tiveram que migrar para partidos maiores. Ao migrar para partidos maiores, eles tiveram que se comportar de forma mais disciplinada para ter acesso aos recursos partidários e eleitorais e tudo mais. Entretanto, você tem um ponto que aumento de coesão partidária não significou necessariamente aumento de comportamento coeso com o executivo, certo? Mas isso, na minha interpretação, não se deve a uma perda de poder do presidente, mas porque o presidente atual, como o anterior, fizeram escolhas erradas de como se relacionar com esses parlamentares. Então, montaram coalizões grandes demais, heterogêneas demais, não compartilharam poderes e recursos de forma proporcional, levando o peso político de cada um desses parceiros no Congresso. Ainda hoje, no terceiro mandato do presidente, o presidente continua tendo uma relação monopolista com os parceiros, tratando os parceiros como apêndices, não trata os parceiros como verdadeiros aliados. Os parceiros não participam do processo decisório dentro do governo. Então, quando os parceiros são subrecompensados, um dado concreto, factual, o partido que tem mais ministérios no governo Lula atual, fora o PT, é a União Brasil, PSD e PSB. Cada um tem três ministérios, enquanto o Lula tem 22. Então, é 22 a 3. Então, assim, óbvio que quando estou subrecompensado, que eu vou aproveitar uma oportunidade que o presidente quer muito uma coisa para tentar me posicionar estrategicamente, para tentar tirar o máximo possível do presidente, para tentar equalizar esse jogo. Então, estou sendo subrecompensado. Então, eu acho que a fragilidade que Lula enfrenta hoje no seu terceiro mandato se deve muito mais a uma escolha. É difícil para o Lula dizer não para o próprio PT. Ele prefere dizer sim para os parceiros internos, que são várias facções e grupos dentro do Partido dos Trabalhadores. É um partido muito complexo do que para os parceiros externos, que têm voto no Congresso. Partidos que têm voto no Congresso. Então, eu acho que tem esse problema estrutural nos governos do PT. Então, a minha avaliação é que o presidente Lula enfrenta mais dificuldades no Legislativo não em função do presidente ter constitucionalmente se enfraquecido, mas em função das escolhas do presidente. Por quê? Um contrafactual interessante é o governo Temer. Por exemplo, o governo Temer já governou com a impositividade das emendas individuais. Mas, mesmo diante dessa restrição, ele foi um presidente que conseguiu montar uma colisão relativamente menor do que a de Lula, extremamente homogênea, dividiu poderes e recursos, levando em consideração o peso político de cada um. Em alguns momentos, inclusive, os parceiros ganharam mais do que o próprio partido do presidente. Isso comprometeu os partidos ao seu governo, ao ponto de o ex-presidente Temer ter obstaculizado duas iniciativas da Procuradoria Geral da República de impeachment do seu governo com um custo baixíssimo. Mas é a especialidade do PMDB e dele, né? É, mas diante de um presidente que está tendo sua terceira chance de governar, tem três mandatos, e ainda está reproduzindo erros do primeiro. Está entendendo? Então, assim, óbvio que o Temer teve uma experiência parlamentar maravilhosa, várias vezes o presidente do Congresso, presidente do maior partido do Brasil durante um bom tempo, deputado federal inúmeras vezes, mas Lula também teve experiência legislativa, foi deputado federal constituinte, concorreu para inúmeras vezes para a presidência da República, ganhou três vezes delas, então conseguiu fazer duas vezes sua sucessão. sua sucessão, então é um político muito matreiro, experiente, eu acho que muito mais, eu não acho que Lula é uma pessoa, conversávamos mais cedo sobre isso, ele não é uma pessoa que falta habilidade, falta inteligência, falta capacidade de governar, pelo contrário, ele é um mais no volante da articulação com os parlamentares. A discussão são escolhas, e essas escolhas têm custo para o bem e para o mal. por um lado, ele consegue apaziguar os ânimos das tendências internas do PT que se sentem contempladas em seu governo, mas por outro lado, ele abre um flancro importante para que os aliados que se sentem subrecompensados cobrem cedo ou tarde um reequilíbrio desse jogo, não dando suporte suficiente ao governo quando o governo precisa. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99, R$ 2,99, você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, quatro edições de sábado, Meio Político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio, e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday. e muito mais.